Dá uma olhadinha. Ó, ó. Nossa, quase que ele que morreu! Que isso, Nax? Quase que ele que morreu, tá ligado, velho? Que isso, a Fê chegou, Gal! É? Os caras não é só nas entrevistas, não, velho. Eu tô falando, velho. Beleza, vai plantar com 100 de HP. Ou seja, não vai não ver.